O amor do Rafael Cabraldo com o Cruzeiro está cada vez maior e melhor também. Ele renovou o contrato com o clube, né? Aí ele assinando, o Cruzeiro também postando nas redes sociais. Só que tem uma diferença em relação ao que a gente está acostumado aí, quando o jogador renova contrato. Antes, o contrato dele iria até dezembro de 2024. Permanece. Também vai valer até o final de 2024. Só que agora com o aditivo. Então, o Rafael Cabral, que salvou o Cruzeiro, principalmente nesse jogo aí, a gente tem também na partida contra o Bahia, né? Vai receber um pouquinho mais, né, Bel? Está com o bolso um pouquinho mais cheio. Ele que chegou no começo do ano, já fez 37 jogos pelo Cruzeiro. Caiu nas graças do torcedor, né, Elgão? Caiu, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Caiu muito, Elgão. Caiu demais nas graças do povo. Está dando um jogo contra o Fluminense, então, no primeiro jogo no Maracanã. O camarada, a gente voltou com 2x1 lá, pela garra do time, mas também por causa do Rafael Cabral. Agora, qual foi o primeiro lugar aqui em Minas Gerais que você ouviu falar que o Cruzeiro chamaria Rafael Cabral para renovar bem antes que todo mundo imaginaria? Qual foi o primeiro lugar que você ouviu isso? Aqui na Alterosa Esporte. Claro. Falei isso essa semana aqui. Tive uma conversa com algumas pessoas próximas do jogador. Com ele mesmo ou não? Com ele? Não, ele nem está me seguindo no Instagram. Estou chateado com ele. Estou chateado com ele. Oh, Cabral, com esse amor, estou atendendo por você. Nem respondendo no WhatsApp? Também não responde, não. Estou chateado com o Rafael Cabral. Acho que ele está fazendo chato. Ligações que você faça, não é coisa que você faça. Mas agora, com esse aumento, ele te leva para jantar, Hugo Duarte. Na pegada que estava, eu não espero menos que o Baby B. Fica, às vezes, a Lucia com a gente aqui. Mas é muito bom a gente ter essa renovação do Rafael Cabral, principalmente porque a gente estava muito desconfiado pelo início da temporada também. Faço jus aqui, né? Porque eu também fui um dos que estava bem desconfiado, pedindo até chances mais para o Denis Viz. Mas, evidentemente, todo mundo sabe que é pelo motivo de nós sermos passionais. O torcedor, e sou torcedor declarado, evidentemente, apaixonado. Apaixonado pelo Cruzeiro. A gente vai muito pelo momento também, né? E ele sempre pedindo paciência. Por mais que as pessoas fossem nas redes sociais dele cobrar ele de forma que eu também não concordo a forma que cobraram dele. Ele pediu um tempo, veio esse tempo e ele está mostrando realmente ser um baita de um goleiro. Evidentemente que nessa trajetória, a posição de goleiro é muito ingrata. Pode acontecer alguns tropeços aí. Importante é a torcida abraçar, apoiar. E eu tenho certeza que nós teremos aí mais um grande goleiro fazendo história com a camisa do Cruzeiro, como foi Scartelli, Geraldo, Gomes 1, Dida, Paulo César Borges, Fábio e tantos outros, Raul e tantos outros que vestiram o manto sagrado, escreveram história e conquistaram glórias e títulos aqui pelo Cruzeiro. E aí E aí E aí